Música Acho que assim como outros clubes pleitearam a homologação de outras conquistas em épocas diferentes das organizadas pela CLE, acho que é justo, porque embora não tenha o carimbo da instituição, foi conquistada e era ela que substituía a competição oficial com o mesmo peso naquele momento. Eu acho que vale a pena, eu já considero a Fluminense, mesmo sem a homologação, um público que tem mais um título brasileiro no Corrido. E agora falou um pouco da sua carreira fora dos gramados, você tem se preparado para seguir alguma coisa em relação à parte de dirigência, ou como técnico, ou na parte de preparação física, como é que tem sido o Roger fora dos campos? Eu, em seguida que parei, retornei para o Porto Alegre, quase dois anos, desde que vai sair do Fluminense, aí eu decidi que eu queria continuar no esporte, então eu entrei para a educação física, onde eu faço um curso de gestão, já no segundo modo, gestão esportiva, para conhecer o contexto no qual eu vou lidar. Eu direcionei as minhas atenções para o campo, o desejo de ser treinador. Em breve eu devo estar fazendo alguma coisa na prática já, para começar a aliar a minha experiência com a parte, a minha experiência prática com a experiência teórica que eu estou buscando agora, para iniciar uma nova carreira. E por último, quiser mandar um recado para todos os treinadores que sempre acompanham os seus posts lá no blog do Roger, no Netflix, o espaço está aberto. Eu queria mandar um grande abraço a todos, dizer que esse ano, esse ano todo que eu escrevi no blog foi muito gratificante, embora ultimamente eu esteja um pouco ausente, mas em virtude de alguns compromissos da faculdade, que acabaram tomando bastante meu tempo, vou voltar a escrever com certeza e aproveitar para ter já um bom final de ano, boas festas para todos e parabéns para todos os treinadores permitidos brasileiros. Tchau, tchau.